Oi gente, bom dia pra todo mundo, todo mundo bem? Eu vou bem graças a Deus. Meninas, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre gestão financeira, como é que eu faço pra controlar as minhas finanças aqui da loja, como é que eu faço as anotações, como é que eu faço pra poder saber com o que eu tô gastando, o que eu tô vendendo, o quanto que eu tô vendendo, se tá tendo lucro ou não, tá? E é uma forma muito simples, muitas das vezes a gente acha que é tão complicado lidar com a gestão da loja, mas não gente, se você seguir o passo a passo, é tipo cortar a unha, todo dia você tem que estar ali vendo o que que tá gastando, com o que que você tá gastando, fazendo as anotações, pra quando chegar no final do mês, você ter em mãos, tudo que você usou ali dentro da sua loja, tudo que você entrou, tudo que saiu dentro da sua loja, você ter tudo anotado, ou anotado, ou então numa planilha, tanto faz do Excel, como uma planilha do Google Planilhas, e eu tenho um sistema da Fibo, que eu uso aqui, gente, esse sistema é maravilhoso, eu não fico sem ele, posso ficar sem outras coisas, mas sem o meu sistema eu não fico, porque eu tenho aqui mais de dois anos que eu uso ele aqui na loja, e o que me ajuda pra caramba, quando eu quero saber quantas peças eu vendi no mês, eu só vou puxar no sistema, eu vou saber, quais peças que eu mais vendi esse mês, só puxar no sistema, ele me dá tudo, agora imagina, a loja tá lotada de clientes, e eu tenho que anotar tudo isso num caderno, pra depois eu saber, é meio puxado, fica bem complicado, agora mais final de ano ainda, fica mais difícil ainda, e ele me dá um dote do que comprar e o que não comprar, porque você tá o cadastro dessas peças tudinho lá, eu sei que essas peças não tá tendo saída desse determinado fornecedor, por que que eu vou trazer, se eu já sei que não tá vendendo, então até isso ele me ajuda também, igual teve, a menina perguntou, agora não vou saber o nome dela, uma escrita do canal perguntou, se esse sistema dá pra usar em notebook, gente, ele dá melhor do que notebook, dá pra usar no celular, aonde você tiver, você tem uma funcionária, precisa sair, e você quer ter esse controle do sistema, do que que tá vendendo, porque pra vender tem que passar no sistema, se não passar no sistema, essa mercadoria vai ter saída, sem estar registrada, então depois você pode fazer a conferência e saber que teve saída de mercadoria e não teve registro, porque como não foi dado baixa, não leu o código de barra, ele vai continuar lá, a não ser que a pessoa exclui. Tem como dar porcentagem também pra vendedor, você pode calcular lá quantos que, de cada venda, quantos que você vai dar pro seu vendedor também, tem que fazer meta de venda, gente, ele é super completo, ele não é só pra cadastrar peça, ele serve pra várias outras coisas também, cadastrar cliente e muitas outras coisas, e dá pra você usar no celular, você pode tá viajando, você quer ter um controle, o que que eu tenho mais no meu estoque, deixa eu dar uma olhada aqui antes de eu começar a fazer minhas compras, puxa no seu celular, é só você baixar o aplicativo no seu celular da FIBO, e dá onde você tiver, dá pra você saber, nossa, eu tenho muita blusa, nossa, eu tenho muita calça, então eu não vou levar, nossa, eu tenho essa cor, agora dá pra colocar até as cores, calça preta, calça branca, amarela, multicor, o que eu falei é estampado, dá pra você fazer isso agora, dá pra você fazer live pelo próprio sistema, quando você tá fazendo a live, você quer saber as peças que você vai mandar pra live, dá também, então gente, tipo assim, é até difícil pra explicar os tantos de benefício que esse sistema me oferece. E como é que eu controlo as minhas finanças? Tem uma dúvida aí, então, boa lá, direto ao ponto. Todas as peças que entram, ela é cadastrada. Todo fornecedor que eu tô pegando, ele é cadastrado. Então eu sei. Qual fornecedor que eu comprei? Aí, tem como você também colocar as despesas no próprio sistema, porque conforme você vai vendendo, ele vai dando baixa naquelas despesas. Se você não vendeu bem, ele vai te mostrar que você tá no vermelho ainda, você não vendeu o suficiente pra pagar as despesas. Se você tá vendendo bem, ele vai te mostrar que tá no azul. Tá ótimo. Entendeu? Porque aí te dá um notch também, pra você colocar a meta, pra bater também. Eu uso muito aqui a meta. Esse mês eu já coloquei meta já pra bater. A minha meta tá em 43%. Não foi tão bom as vendas de novembro. Igual eu gostaria. Mas tá quase na metade já, então já tá bom. Poderia ser melhor, com certeza. Então, gente, ele é muito bom. E isso me ajuda na gestão do negócio. Quando eu quero saber, quanto que eu vendi esse mês? Qual, tipo assim, qual o crescimento que teve na loja? A loja cresceu ou a loja não teve crescimento? Só pra vocês terem uma ideia, no mês de julho, a loja cresceu 79% em relação ao ano passado. E também, quando eu quero comparar o mês, o ano passado, com esse ano em questão das vendas. Esse ano, no mês de julho, a loja cresceu 79%. Teve um aumento muito bom em relação ao ano passado. Novembro. Eu não parei pra olhar o mês de novembro ainda, como é que tá sendo as vendas em relação ao ano passado. Mas pela atuada, não tá tão bom como o ano passado, não. O ano passado eu acho que teve melhor. Então, dá pra mim fazer essas bases também, que isso ajuda bastante. Então, quando eu falo que é bom ter um sistema na loja, fazer um esforço pra ter, é porque vale a pena. E você ter um controle melhor na sua mão, do que você tá comprando, o que você tá deixando de comprar. Porque senão, você só fica naquela. Ah, eu acho. Não há xismo. Quando chega no final do mês, você não sabe, muitas vezes, o que você comprou, quantos que você comprou, quantos que você gastou pra vender, porque tem essa também, tá? Pra gente vender, a gente gasta. Você não tem que trazer mercadoria, então você tá fazendo gastos. Então, tá, eu vendi dois mil reais. Mas pra mim vender esses dois mil reais, quantos que eu tive de comprar em mercadoria pra poder vender? O sistema dá isso aí pra mim, tudo escrito. Eu não tenho trabalho de fazer conta, ele mesmo faz a conta e me entrega. É só eu puxar lá, relatório de venda. Eu vendi tantas peças, eu gastei tanto, o meu faturamento foi tanto, o meu ticket médio por cliente foi de tanto. Você já viu falar em resultado DR? DRE. DRE, gente, é demonstrativo de resultado de exercício. Tudo que você fez durante um determinado período, pode ser um mês ou pode ser anual, pode ser a cada seis meses você puxar o resultado lá de vendas que você teve. Como que você tá trabalhando? Se você tá trabalhando só pra pagar a conta ou se você tá trabalhando e tá tendo resultado com as vendas que tá tendo, sua empresa tá crescendo. Até isso o sistema me oferece também. É só eu puxar lá o resultado, DRE, que eu racei. Ticket médio por cliente. Em média. Você vendeu pra quantos clientes? Qual o ticket médio desses clientes que tá comprando? Ticket médio é a relação de todos os clientes que comprou, você baseia. Ah, eu vendi dois mil. Ok. Mas, em média, quantos que cada cliente tava disposto a gastar com você? Cem reais por cliente? Cinquenta reais por cliente? Porque você soma tudo e faz uma base, mais ou menos, a quanto que eles estão pagando a cada compra que eles fazem. Tem cliente que vai comprar menos, tem cliente que vai comprar mais. Então, ele faz uma soma disso tudo e tira uma base, em média, de quanto que ele tá gastando a cada compra que eles fazem. Então, gente, é muito bom. Até então, eu não tinha tanta noção sobre as finanças da loja. Quando eu fiz o curso, acho que um dos últimos cursos que eu fiz, a professora começou a explicar melhor como que eu vejo se eu tô trabalhando bem, se eu tô tendo lucro ou se não. Porque, muitas das vezes, você acha, tem a leve ilusão que tá ganhando muito dinheiro. Só que, quando para pra fazer as contas, você vê que não é tudo isso. Igual eu achava. Nossa, a loja foi tão bem. E olha que ela pegou um mês ótimo, que foi o de julho. Quando ela foi fazer as contas pra mim, que ela mandou o resultado, eu fiquei até meio assim... Desanimada. Porque, com as contas que tinha pra pagar, as despesas de fornecedor, todos os gastos da loja, não ia sobrar muita coisa pra mim. E eu achando que aquilo tudo que tinha entrado era o lucro da loja. E não é. Depois que você paga todas as contas, você vai ver que não sobra tudo aquilo que você faturou durante o mês. Aí, as pessoas acham assim... Eu vou colocar uma precificação de 2.4, 2.0, 2.2... E eu vou tá ganhando o suficiente pra pagar as despesas. Dependendo das suas despesas, tá? Não é todo mundo que vai ter as mesmas despesas que você tem. Mas o mínimo, gente, é 2.4. E aqui, eu coloco 2.8 na hora de fazer a minha precificação. Porque eu sei que os gastos que eu tenho, já não é tão pouco quando era MEI. Porque agora eu sou micro. Então, eu tenho contador pra pagar. E envolve muitas outras despesas também. Então, se eu colocar uma porcentagem muito mais baixa, eu não vou conseguir arcar com as despesas. E o patamar da loja também que se encontra hoje. As peças que eu pego, os valores dela já são um pouco mais altos de quando eu comecei a loja. Então, tudo isso, eu acho que envolve na hora da precificação. Deixa eu só colocar o meu telefone carregar aqui e eu volto. Coloquei meu carregador na tomada. Porque eu tava descarregando. Gente, eu vou falar pra vocês aqui, ó. Até eu anotei aqui, de como você tem que... Tem que fazer, não. Quando você for fazer a sua precificação, como você pode se basear pra chegar ao preço final da sua mercadoria. Quando você... Porque não envolve só gastos com viagem, gastos com sacola. Tem muitas outras coisas que a gente acaba que deixa passar batido também. A primeira coisa é fazer o orçamento de todos os seus gastos. Tudo que você gasta dentro da loja. Carro de som. Faça um orçamento de todos os seus gastos que você tem na sua loja. Que energia, internet, inclusive taxa de cartão que você paga. Porque você tem que colocar esse preço embutido na peça. A não ser que você vai cobrar depois e separar do cliente. Que isso, muitas das vezes, acaba até perdendo venda. Porque a pessoa não quer pagar também, tá? Porque acha que já tá pagando o preço e você vai colocar mais ainda. Então, anota. Estabeleça metas pra você economizar também. Coisas que você pode ver. Que dá pra economizar uma lâmpada que fica acesa o dia todo. Não tem cliente na loja? Apague essa lâmpada. Isso economiza. Eu falo pra vocês porque eu consegui economizar aqui mais de 100 reais. 150 reais. Só desligando as luzes. Mantendo o ar numa temperatura 24, 26. Também pra poder economizar. Quando tá fria, eu deixo ele desligado. Anotar os gastos dia a dia. Antigamente eu não tinha esse costume de ficar anotando tudo que eu gastava. Hoje eu já tenho várias planilhas aí que eu uso só pra fazer isso. Inclusive dá pra usar pelo celular. A Google Planilhas. Baixa lá no seu celular e você mesmo faz a sua planilha do jeitinho que você quer. E você vai colocando todos os seus gastos lá pra você ver. Quando chegar no final do mês, você ter um controle melhor do que você tá gastando. Inclusive de fornecedor, de frete, copo que você compra. Qualquer coisa que você comprar, anota tudo. No final do mês você tem um controle muito melhor. Ficar longe das dívidas. Nunca fazer mais dívidas do que você já tem. Talvez você tá, nossa, tô tão endividada. Então não faça mais. Começa a ver quais você pode começar a pagar primeiro. Eu fiz isso aqui, gente, que me deu um fôlego e tanto. Começar a pagar as que cobram mais juros ou então as mais baratas. As mais baixas você começa a eliminar primeiro. Porque aí você vai ter um fôlego pra você começar a pagar as mais altas. E se você ver que tem cartão, começa a pagar os cartões primeiro. Porque os cartões é o que mais pesa no bolso. Porque o juros dele é bem alto também. E sempre tem uma reserva de emergência. Seja lá de quão as que for. Igual esses dias mesmo, meu computador queimou. Se eu não tivesse um dinheiro, eu ia ficar na mão. Porque o gasto dele foi bem alto. Outra coisa é separar a conta jurídica de conta física. Deixa separadas essas duas contas. Dá pra você abrir conta pelos aplicativos. Tem a Nubank, tem o Inter. Tem vários bancos aí que não cobram nem taxa de anuidade. Você não paga cesta nem nada. Igual esses bancos públicos aí que cobram uma cesta privada, público. Cobram um absurdo. Eu pago R$44,00 de cesta. Sendo que eu nem uso todos os benefícios do banco. E eu fui tentar renegociar isso. Não tinha jeito não. Porque a conta era jurídica. Usa uma planilha ou então caixa. Daquelas na papelaria, gente. Vocês perguntam. Eu quero um caderno caixa. Eu tinha aqui na loja. Eu tinha dois delas. Antes de eu ter esse sistema, eu tinha dois cadernos. Um caderno eu colocava somente pra colocar os estoques. Quando chegava na mercadoria, eu anotava tudo nele. E o outro eu deixava somente o caixa da loja. Quando a pessoa saía com a compra, eu já anotava ali também que eu tinha vendido naquela hora. Pra quando chegasse no final do mês, eu ter esse controle. E isso, gente. Eu aprendi quando eu fiz o primeiro curso com a professora Ailin. Que ela falou que tinha de fazer essas anotações. Porque aí eu sabia. O mês que eu vendi mais ruim. Aí eu conferia no mês anterior. Por que eu vendi ruim? Por que eu fiz no outro mês anterior que deu mais resultado do que nesse mês? Eu fazia essas comparações. Porque aí eu melhorava no mês seguinte. Talvez porque eu relaxei um pouco. Não quis fazer postagem. Não propostei com cliente. E outras coisas a mais. E depois que vocês fazerem tudo isso, gente. Mantenha o controle. Quando a gente vai fazer precificação também, você coloca até os gastos que você tem com aparelhos. Celular. Perdeu um cabo. Quebrou. Estragou. Essa é a depreciação. Vocês têm que anotar isso também como gasto. Por mais que vocês não gastem todo mês. Mas sempre é bom ter uma taxinha sobre isso aí. Ah, R$5, R$3. Caso estragar, essa taxa já está embutida na sua precificação também. Porque de onde você vai tirar esse dinheiro depois? Não é da loja? Então, tenta incluir também na sua precificação. É por isso que eu falo. Não é só você pegar a peça. Ah, vou colocar essa peça aqui por 2.0. Que é 100%. E vou conseguir tirar todos os meus gastos. Muitas das vezes não dá. Ah, mas se eu não fazer isso, o meu vizinho está vendendo mais barato. Ele vai sair na frente? Gente, tem várias formas de você se diferenciar. Sem precisar de ficar observando o que o concorrente está fazendo ou deixa de fazer. Você não sabe como é que ele está trabalhando. E nem como é que ele... A forma que ele trabalha lá. Se é na fichinha, se é no crediário, se é à vista. Então, não fica se comparando. Olha o seu negócio. E vê o que você pode fazer no seu negócio. É que graças a Deus eu não tenho esse problema de ficar observando o concorrente. Porque eu não tenho nem tempo para isso. Eu fico mais focada no que eu vou fazer para crescer cada dia mais o meu negócio. E graças a Deus, estou no caminho certo. Cada vez que passa, eu vejo a loja só aumentando. A questão de cliente. Vai melhorando cada dia mais. Então, cada dia se dedicar naquilo que você está fazendo. E deixar a concorrência de lado. E mantenha sempre todos os dados em dias. Vai fazer compra? Tá. Quantos que eu vou comprar? Ah, vou comprar 2 mil reais de mercadoria. Tá. E quantos que eu já tenho no estoque? Porque muitas das vezes, você só quer se for novidade. Você não quer saber daquelas peças que tem lá no estoque. E aí você acha que se comprando mais, você vai conseguir vender mais. Muitas das vezes, gente, não é a questão de trazer mais novidade para poder vender. A questão é você usar o que você tem e fazer melhores campanhas de venda para poder vender aquilo que já está lá. E não ficar só entulhando de mercadoria dentro da loja, se você não está tendo um bom resultado nas vendas. E aí é a hora de você procurar saber. O porquê que eu não estou vendendo tão bem? A questão é, o produto que eu estou trazendo não está fazendo gosto do meu cliente? Eu não estou divulgando tão bem igual deveria? Ou eu estou divulgando... Ah, mas eu divulgo. Tá, mas muitas das vezes eu divulgo só num único lugar. Só no Instagram, ou só no Facebook, ou só no WhatsApp. Ou então eu divulgo dos três. Mas por que não está tendo tão bom resultado também? Porque talvez está fazendo uma coisa só toda a vida. As pessoas precisam descansar às vistas. Porque se você posta só foto, 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 a pessoa vai ir em rua. Então, muitas das vezes, é preciso dar uma modificada. Fotos, vídeos, ensinando a usar aquela peça, dando dicas de cores, como combinar cores diferentes, cores fortes, cores mais suaves, montagem de looks. Porque aí as pessoas vão ver que tem entretenimento e que vale a pena ele estar ali assistindo aquilo ali. Vale a pena ele comprar com você, porque você não só vende a peça, como você também ensina ele vestir essa peça. Como ele vestir essa peça. Então, gente, tem várias formas de você conseguir fazer boas vendas sem precisar de ficar só refém de novidade e gastando rios de dinheiro para poder adivinhar o gosto do cliente. Começar a observar mais a sua volta. O que você precisa fazer de mudanças na sua loja para você fazer isso. Gente, e quando vocês começam a se organizar financeiramente dentro da sua loja, vocês vão ver que você não precisa gastar tanto. Até eu aprender isso, eu estourei cartão de crédito, eu estourei cartão de crédito, valor altíssimo, fiz empréstimos, empréstimos eu fiz mais para poder reformar a loja. Mas mesmo assim, eu fiz muitos gastos necessários, porque eu achava que eu tinha de ter muita coisa dentro da loja para poder vender e tinha de ter novidade diretão. Muitas vezes acompanhar os outros nas redes sociais, o que os outros estão fazendo e querer aplicar no negócio da gente, nem sempre é tão viável. Porque você não sabe como é que é a realidade daquela pessoa naquela cidade. Para você comparar com a sua. Ah, mas fulano, ela está trazendo mercadoria toda semana, eu vou trazer também. Mas você está vendendo tão bem quanto ela, a sua clientela é tão grande quanto a dela, tem tantos clientes. Minha cidade que é pequena, se eu for comparar com as outras pessoas, eu vou me ferrar, porque aí eu não tenho público para atender com tanta velocidade igual a cidade grande. Minha cidade é pequena. Então, cada um, gente, tem uma realidade diferente, não se compara com o crescimento do outro. E não se desmureça, você vê o outro crescendo e você fala assim, ah, eu nunca vou chegar àquele patamar, ou nossa, eu vou demorar tanto chegar àquele patamar. Mas eu acho assim, que tudo tem que ter um amadurecimento. Você tem que aprender várias coisas até você chegar àquele patamar. Então, não queira apressar as coisas para chegar lá, porque se você chegar lá despreparada, você vai voltar para a estaca zero de novo. Ou então você vai acabar se afundando com o seu negócio. Porque você fez coisas que não deveriam ser feitas naquele momento, que você poderia ter esperado mais, e você sim ia chegar até onde chegou. Então, eu acho que, tipo assim, cada passo é um degrau. Cada degrau é um aprendizado. E quanto mais você aprende, menos errar você erra. Então, começa a partir de hoje. Organizaram as suas finanças. Que eu acho que é um ponto fundamental da sua loja. Podemos dizer, é a coluna da sua loja. É as finanças. Porque uma empresa endividada, ela não vai crescer. Porque ela só vai ficar tirando dinheiro da onde não tem, para tampar aonde precisa. Aí, tipo assim, vender uma peça. Nossa, eu tenho que pegar esse dinheiro. Eu tenho que cobrir essa conta aqui. Esse boleto aqui. Eu tenho que pagar esse outro. Nunca misture, gente. Conta de casa com conta da sua empresa. A sua empresa é uma pessoa. A sua despesa física é outra pessoa. Tem que tirar o seu plorabore. Aí, tudo bem. Mas você ficar tirando da empresa para pagar a conta de casa. Ou para comprar bens que você quer adquirir. Dependendo do momento que se encontra a empresa. Não é tão viável. Porque vai chegar o ponto que ela não vai se sustentar sozinha. Toda vez que você precisar de dinheiro, sei lá, e tirar. E não repor. Ou então, por mais que está indo, tudo bem. Mas se você começar a tirar em excesso. Uma hora vai faltar. Então, vai chegar o momento que você vai poder desfrutar. Gastar com o que você quer. Mas até lá, você tem que zelar pela sua empresa. Para ela crescer cada dia a mais. E chegar ao ponto que ela não depende mais de você. Está lá todo santo dia. Que você pode ter mais uma folguinha. Não, minha empresa está bem. Está tudo no controle. Então, se Deus quiser, eu pretendo chegar esse dia aí. Mas, graças a Deus, até onde eu estou, eu já sou muito grata. Porque eu consegui aprender várias coisas. Que hoje me dá um ótimo retorno. Hoje, graças a Deus, se eu falar assim. Eu não preciso fazer um investimento aqui na loja. Com cautela, eu consigo tranquilamente. Igual eu fiz essa reforma. Eu me preparei. Economizei. Deixei de fazer gastos. E consegui fazer a reforma do jeito que eu queria. E está indo certo. Graças a Deus, saindo bem. Agora, se Deus quiser, em dezembro. Espero que as vendas melhores. E falando em vendas de final de ano, gente. Presta atenção na hora que você for comprar. Porque vai ter aumento. E esse aumento, muitas das vezes, a gente tem que repassar o nosso consumidor. Não dá para a gente ficar só com... Eu comprei mais caro, mas eu vou ter que manter os preços. Dependendo da situação que você encontra, você pode até manter os preços. Mas, eu aqui, eu não vou conseguir manter preços. Se eu comprar mais caro, eu vou ter que repassar. Eu não vou focar... Porque tem gastos na loja. Tem gastos de viagem. Então, nem sempre é possível manter os preços antigos. Ainda mais agora, final de ano, que está tudo subindo. Ficando um pouquinho mais caro. Mas, a gente dá aquele jeitinho brasileiro e consegue, sim, oferecer o melhor para o nosso cliente. Tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? Foi mais uma videoaula de explicações. Mais um vídeo de explicações mesmo. Porque está chegando o final de ano, gente. E quando passa dezembro, chega janeiro e fevereiro, gente, é complicado as vendas. Vocês bem sabem. Então, organiza as finanças agora em dezembro, novembro e dezembro. Para quando chegar lá em janeiro, você já está mais aliviado um pouco. Tem mais fôlego. E guarda uma reserva, gente. Se chegar lá de quanto vocês puderem guardar. Economiza o máximo agora, nesses dois meses finais do ano. Economiza. Já começa a fazer uma reserva de emergência. Tira 10% de tudo que você vender e deixa guardado. Para você, quando chegar janeiro e fevereiro, que não tiver bom as vendas, pelo menos você dá conta de arcar com as despesas que você tem. Tá bom? Beijão para todo mundo. E até o próximo vídeo.